Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos continuar nosso super mini curso sobre a LC04, um mini curso inédito, onde nós estamos trabalhando cada instituto, cada ferramenta, cada dispositivo do Estatuto do Servidor Público Estadual, consagrado pela LC, Lei Complementar 04 de 90. E agora chegou a hora do afastamento para servir outro órgão ou entidade. Professor, vamos lá, eu quero que você explique com as suas palavras inicialmente, para depois nós lermos o artiguinho. É muito simples, um caso concreto. Professor, eu sou gestor governamental, por exemplo, da Secretaria de Estado de Fazenda, na qual eu já fui também. O meu provimento inicial foi lá na Cefaz. E um ano depois, o professor foi nomeado para exercer cargo em comissão na Seduc. Nós estamos ocorrendo o quê? Eu vou ter que ser, o servidor poderá ser cedido para o exercício de um outro órgão, Cefaz, Seduc, ou entidade dos Poderes da União. Poderia ser também nomeado, por exemplo, na Secretaria, no Ministério do Planejamento, lá em Brasília, claro, Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses. Olha, para exercer o cargo em comissão de confiança. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Estou convidando vocês, a todos aqueles que querem estudar a Lei Complementar 04, de 1990, que essa lei é o Estatuto do Servidor Público Estadual de Mato Grosso, venha fazer o nosso curso. Eu, professor Luiz Antônio, preparei um curso fantástico, um curso extraordinário. É o melhor curso do mercado. Você pode ter certeza, pode procurar. Eu quero que você procure um curso como esse, que você não vai encontrar. Este curso, salvo engano, nós temos 58 videoaulas para vocês, abordando muitos assuntos, quase todos os assuntos pertinentes à LC04. Então, são 58 videoaulas para vocês. No total, passam de 16 horas de videoaula para a galera da LC04. E, além disso, este curso foi gravado de forma diferente. Como assim, professor, de forma diferente? O professor preparou as aulas, claro, na LC04, com o espelho na 8.112. Então, professor, passa o dispositivo da LC04, faça um mini comparativo com a LC, desculpa, com a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Não existe um trabalho desse disponível no mercado. Não existe mesmo, pode ter certeza disso. E, além disso, este é um curso regular. Professor, o que vem a ser um curso regular? É um curso que eu coloco ele debaixo do braço. Como, professor, eu o subdividi o máximo possível de assuntos, o máximo possível, o máximo possível dos assuntos, acontece o seguinte. Vamos supor que, na data de amanhã, por exemplo, venha a ter uma alteração na LC04. Como está debaixo do meu braço, eu estou monitorando esse curso, eu vou analisar, vou estudar essa alteração, e essa alteração eu vou regravar as partes que foram afetadas na LC04 para atender essa alteração. Ou seja, você vai ter sempre a tranquilidade, sempre a tranquilidade de ter um curso aí super atualizado para vocês. Professor, outra característica, outra vantagem ímpar do curso. Atenção, outra característica desse curso. Esse curso é o seguinte, nós temos aí dezenas e dezenas de exercícios durante as videoaulas. Cara, então você vai exercitar muito, você tem a teoria, você vai ter a jurisprudência, você vai ter os entendimentos de banca, e vai ter também os exercícios para praticar. Papo Reto com Vocês é um curso que eu garanto, eu garanto para vocês, é um curso que eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, você pode fazer, você vai ficar competitivo, e você tem todas as condições desse curso você acertar todas as questões da sua prova. É um curso que vai ter efetividade, vai ter eficácia. O que é eficácia nos estudos? É você estudar um assunto e dentro dessa videoaula do professor, a banca examinadora elaborar uma questão que está contida na sua aula. Ou seja, você tem essa segurança. Estudou comigo? Pode ter certeza que a questão vai estar lá na sua prova. Professor, quanto custa esse curso? Esse curso custa apenas 30 reais, é isso mesmo, 30 reais. Você tem direito a 60 dias de acesso. Durante esses 60 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser, e na hora que desejar. 60 dias de acesso, irrestrito por apenas 30 reais. Um custo-benefício extraordinário para a galera. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui estudarem conosco, no LAC Concursos, vejam outros cursos que nós temos disponíveis aí. Está certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Fui, tchau.